E agora, meu caro aluno, estamos aqui de volta para fazer aquela breve revisão do que nós assistimos com as reações que acontecem, os compostos cíclicos, e assim sendo, vamos lá então? Olha aqui na tela. As reações que acontecem com os cicloalcanos. Os cicloalcanos, eles apresentam propriedades químicas e físicas, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, que são muito semelhantes aos alcanos. Agora, devido à saturação da cadeia, tanto os alcanos como os cicloalcanos, eles têm somente ligações simples, não é isso? E que também apresentam o quê? Olha só, características bem próximas dos alcenos, uma vez que eles possuem a fórmula CINH2N. Falei para vocês, hein? Os ciclanos têm a fórmula molecular dos alcenos. E os ciclenos têm a fórmula molecular dos, olha só, dos alcenos. E é exatamente o que acontece aqui, ó, com ciclopropano, né? Onde nós temos aqui, ó, nós temos C3H6. Ótimo, a fórmula dos alcenos. Quando reagiu com o hidrogênio, a molécula de hidrogênio, o hidrogênio entrou em cada carbono, porque a ligação foi rompida, chegou-se ao propano, né? E aí, conforme eu mostrei, o ciclopropano, a fórmula molecular é C3H6, que coincide com o alceno. E agora, que ganhou dois hidrogênio com a reação de hidratação, de hidrogenação, transformou-se no propano de forma C3H8. Valeu? Então, o importante é que aquela cadeia fechada dos ciclanos transformou-se numa cadeia aberta dos... Os ciclanos transformou-se em cadeia aberta dos alcanos, né? Ciclopropano transformando-se em propano. O número de carbono permaneceu o mesmo. Como reagiu com o hidrogênio? Quem aumentou foi dois hidrogênios no composto. Beleza? Agora, nós temos a reação dos cicloalcenos. E aqui, a adição aos cicloalcenos. Os cicloalcenos, assim como os alcenos, eles sofrem a reação de adição na dupla ligação, nas quais haverá a ruptura de uma das ligações e, consequentemente, a adição de outros matos ou grupos de um anel. Tá bom? Isso aí agora, como exemplo, nós estamos trabalhando com a cloração. O que aconteceu nesse caso é que o cicloexeno, os dois carbonos que têm a dupla ligação, quando reagiu com o Cl2, que é nada mais de que uma halogenação, cada cloro foi para o carbono da dupla, fazendo com que o cicloexeno se transformasse em um, dois de cloro cicloexano. Ou seja, o composto que era de dupla ligação transformou-se em ligações simples, porque houve adição de dois átomos de halogênio, no caso, o cloro. Beleza? Ainda temos as reações dos hidrocarbonetos aromáticos. Os aromáticos é porque existe a presença do benzeno. E os hidrocarbonetos aromáticos, embora tenham duplas ligações nos anéis benzenicos, eles sofrem, geralmente, reações de substituição na presença de catalisadores como cloreto de alumínio, cloreto de ferro 3, em que um ou mais átomos de hidrogênio ligado ao anel, eles são substituídos por átomos ou grupos orgânicos, tá bom? A cloração que está acontecendo aqui no benzeno, aconteceu de que um cloro, ele passa a ocupar o lugar do benzeno e o outro benzeno e o hidrogênio vai ocupar o outro cloro. Agora, ao invés do benzeno, o que nós temos? Nós temos o cloro benzeno e o cloreto de hidrogênio formado, tá bom? Então, sendo assim, garantimos sucesso para você na sua atividade de sala. Muitas vezes, durante a aula, você pode ter dúvida e tal, não tem que conseguir direito entender, mas fica claro agora. Voltaremos já já para fazer comentário da sua atividade de sala. Valeu? Olá, meu caro aluno, que bom! Aqui estamos de volta para fazer aquele comentário da sua atividade de sala. Vamos lá, então? Fica de olho aqui agora, olha só. O que é que acontece? A questão de número 1 diz que a hidrogenação catalítica de um hidrocarboneto cicloalcano poderá conduzir a uma ruptura do anel e, consequente, formação de um hidrocarboneto cicloalcano. Olha só. Você vai sair de um hidrocarboneto cicloalcano e transformar em um alcano normal. O que ele quer dizer? Ele quer entender que a ruptura do anel será mais provável será mais provável? Onde? Letra A. No ciclopropano? No ciclobutano? No ciclopentano? No ciclohexano? Ou, letra E. A facilidade é igual em todos os quatro casos dos outros quatro casos anteriores. E aí? A partir daí, qual a alternativa que teríamos como resposta correta? Vamos lá, então? Olha só. Claro, ciclopropano. Então, olha só. Ciclopropano, quantos carbonos tem? Três. Ciclobutano? Quatro. Ciclopentano? Cinco. Ciclopentano? Seis. E lá na teoria, o que é que você entendeu? Então, que no caso da hidrogenação catalítica, então a ruptura, ela é mais provável de acontecer nos que têm menor carbono, como no caso os três átomos de carbono. Tá bom? Vamos lá no comentário só para isso mesmo, olha aí. A alternativa foi a letra A, onde a ruptura do anel será mais provável no ciclopropano. Justificando? Pois, as reações de adição em alcanos ocorrem apenas, falando de adição, quando o ciclo apresenta três ou quatro átomos de carbono. Porém, a ruptura nos alcanos, que apresenta três, ela é mais facilitada, porque o ângulo das ligações entre os carbonos é menor, ou seja, menos estável. Quanto mais carbono, mais o ângulo aumenta, mais dificulta a ruptura. E aí você, em vez de ter adição, você passa a ter substituição. Ok? Então, nós falamos anteriormente sobre isso. Os comportes são fechados. Ok. Três carbonos, o ângulo é menor. À medida que aumenta o número de carbono, o ângulo vai aumentando e as ligações vão se tornando mais resistentes, né? Portanto, dificultando a ruptura. Aqui na questão de número dois, olha só. Em vez dos ciclo alcanos, agora fala dos ciclo alcenos. Só para você lembrar aí, mais ou menos, né? O enunciado diz o seguinte. Na reação do ciclopenteno, por adição de hidrogênio, quer dizer, hidrogenação, na presença de catalisador níquel ou platina, obtém-se como produto da reação o quê? Olha lá. Que composto é esse? Será que reagindo com hidrogênio, que nós chamamos isso de hidrogenação, obteremos, portanto, letra A, o ciclopentano, letra B, o ciclobutano, o C, o ciclopropeno, D, o ciclobuteno ou o ciclopentino. E aí, qual a resposta correta, meu caro aluno, nessa questão? Olha que esses temas nós já abordamos, né? Nós fizemos bastantes exemplos durante a aula. E aqui é somente para fazer o fechamento dos conhecimentos que vocês adquiriram, né? Vamos lá, então? Olha aí. Com certeza, se você obtém o produto da reação de um ciclopenteno, olha lá, cinco carbonos em anel cíclico, né? Com uma dupla ligação e nesse ciclo adicionou dois átomos de hidrogênio. O que que aconteceu? Uma ligação do ciclopentano se rompe e nós passaremos a obter um produto ciclopentano. Eu falei várias vezes, olha aí, cuidado com relação à quantidade de carbono, não altera. Então, não vai formar ciclobutano, não vai formar ciclopropeno, não vai formar ciclobuteno, muito menos ciclopentino. Então, o ciclopenteno, com certeza, produzirá ciclopentano, porque entrará dois hidrogênios nos compostos, né? Vamos lá, então? Então, olha só, exatamente agora, eu fiz o comentário, mas vale a pena você refletir. A alternativa A é porque a reação do ciclopenteno, por adição de hidrogênio, na presença dos catalisadores de líquido e platino, obtém como produto ciclopentano. E olha, foi o que eu falei. Ciclopenteno, então cada hidrogênio vai entrar no carbono da dupla. Essa ligação se rompe e, ao invés de um composto insaturado, como ciclopenteno, obtivemos o ciclopentano, tá joia? Agora, com relação à forma molecular, eu gosto muito de mencionar que o ciclopenteno, o alceno é CnH2N, não é isso? Ótimo. Mais o ciclopenteno, por causa da dupla. Então, você tem quatro carbonos. Aqui, ó. Nós temos agora, ó, quatro, seis e dois, oito. Então, nós temos cinco carbonos, né? Cinco carbonos e H8. Como se fosse quem? Os alcinos, que é CnH2N menos dois. Então, o ciclopenteno não tem fórmula molecular dos alcinos, mas sim dos alcinos. No entanto, como foi agregado dois hidrogênios, agora eu tenho o ciclopentano. E o ciclopentano tem a fórmula molecular dos alcinos, que é C5H10. Beleza? Então, só relembrando para que você, quando tiver dúvida do determinado composto, vai comparando as fórmulas moleculares para garantir situações de alguma prova, você está mais ou menos situado. Beleza? Vamos em frente, então, agora, porque se liga no ENEM com a nossa terceira questão dessa atividade. Nessa terceira questão, diz o seguinte. Ao reagir, ao reagir, um molde indeterminado hidrocarboneto cíclico saturado, você já se ligou, mais ou menos, que é o hidrocarboneto cíclico saturado, que tem fórmula molecular, olha aí, C4H8, hidrocarboneto cíclico saturado. Ele age com um molde bromo, o halogênio bromo, e vai formar um único produto. A pergunta é, o nome do produto formado, como é que é mesmo, como será? Será na letra A, um bromo, dois metilpropano, ou melhor, na letra A, dois bromo, um metilpropano, na letra B, um bromo, dois metilpropano, na letra C, um dois de bromobutano, letra D, dois três de bromobutano, letra E, um quatro de bromobutano. Olha lá, então. Primeiro, você observe lá. Que substância que reagiu? Um hidrocarboneto cíclico saturado, de forma C4H8. C4 é o quê? C4 é um propano? Ah, então você vai logo eliminando. Verifique pela forma molecular quantos carbonos tem, e aí fica fácil de você atribuir, né? Porque, olha só, um composto hidrocarboneto cíclico saturado. O que é ele? Eu já sei. É um ciclo alcano. E a forma molecular foi apresentada, C4H8. Então, claro que o que eu tinha lá, antes, para reagir, era o ciclo mutano. No entanto, o ciclo mutano, ele reagiu com BR2. Agora sim, se ele reagiu com BR2, uma ligação entre os carbonos se rompe e cada bromo vai entrar no carbono da extremidade, porque agora eu tenho um composto de cadeia aberta, que não é mais o ciclo mutano, e sim é um mutano. E que composto é esse? Como houve a ruptura, são quatro carbonos entre um bromo e cada carbono da extremidade chegando a um quatro de bromo mutano, tá bom? Eu estou fazendo um comentário aqui, mas precisamos mostrar exatamente lá na reação. E a alternativa é, você já viu, que diz que eu enunciado que o hidrocarboneto cíclico saturado, que tem forma molecular C4H8, reage com o mol de BR2, vai formar um único produto, o que caracteriza uma reação de adição com dois átomos de bromo, ou seja, halogênios, que foram adicionados à estrutura e formando um quatro de bromo mutano. O que aconteceu? Digamos que tenha sido aqui, ó, essa ligação se rompeu. Eu tinha o ciclo mutano, Então, um bromo entrou neste carbono, o outro bromo entrou neste carbono. A cadeia que era fechada se tornou agora uma cadeia aberta. E aí, cada bromo entrou no carbono da extremidade. partindo agora ao invés de ciclo mutano, nós obtemos um quatro de bromo mutano. É bom lembrar que, meus caros alunos, essas reações químicas que acontecem com esses compostos ciclos, é necessário saber que elas não reagem espontaneamente. geralmente elas são reações lentas. Para acelerar a obtenção do produto, a reação, nós faremos a reação na presença de um catalisador. Por quê? O cloro, ou seja, o cloreto de ferro 3, dessa reação, ele atuou como nada mais do que um catalisador. porque catalisador são substâncias que existem e industrialmente ou em laboratório colocamos naquele momento na reação para fazer com que a reação aconteça mais rapidamente. Então, ele catalisa a reação. Agora, observe se lá na fórmula do produto se tem, por exemplo, ferro. Olha aí. Cloreto de ferro 3, FSL3. Mas quando você olhou que o ciclobutano estava reagindo com o cloreto de ferro 3, nós obtemos um 4 de bromobutano. Pode olhar que o ferro não apareceu. O catalisador, ele participa sim. Ele apenas acelera a velocidade da reação, mas ele não faz parte da composição, isto é, não apresenta na fórmula do produto formado. Valeu? Então, olha só, nós estamos aqui trabalhando com vários tipos de reações que acontecem através da química orgânica. São reações dos compostos orgânicos. E você, com certeza, são reações que existem no cotidiano, tá bom? Onde você quer que seja, você vai precisar desses conhecimentos, porque eles estão no cotidiano, tá bom? Principalmente, quando envolve compostos que tem átomo de carbono, que é quando se trata dos conhecimentos da química orgânica. Valeu? Então, fique ligado, que voltaremos para novas aulas de química orgânica, envolvendo reações. Valeu? Então, boa sorte para você, meu caralho.